Sandra conta que precisou de atendimento de emergência para os pais de 86 anos que passaram mal por conta de sequelas da Covid. O exame de tomografia foi feito à noite, porém o resultado só saiu na tarde do dia seguinte. Eles não estão mais atendendo o IPASGO, os usuários do IPASGO, como antigamente, porque você simplesmente chegava lá, todos os exames eram realizados e você passava o débito automático. E era fácil, muito fácil, agora não. Agora, quando você precisa de um atendimento emergencial, primeiro passa para uma auditoria e o resultado não sai antes que a auditoria autoriza. O exame apontou pneumonia e a mãe de Sandra só foi tomar o medicamento necessário muitas horas depois do que deveria. Poderia ter tomado ontem, não tomou em virtude do que? Do exame, da autorização que não ficou pronta. Então, perdemos quase que 12 horas de tratamento em virtude dessa modificação do IPASGO. Desde o dia 1º de agosto, o IPASGO Saúde passou a ter um novo sistema de gestão. A ideia era facilitar vários procedimentos, como por exemplo, autorizações tanto para exames quanto consultas, além de otimizar vários serviços. Só que tanto pacientes como profissionais de saúde disseram que aconteceu justamente o contrário. Dentistas, por exemplo, tiveram que cancelar consultas e reclamam do valor pago pelos serviços. Nós tivemos um último reajuste em 2018 e hoje, com essa tabela nova, continua o mesmo valor. Ou seja, estamos praticamente 10 anos sem receber nenhum tipo de reajuste, inclusive de inflação. Pedimos providências urgentes para que isso normalize e que não sejamos ainda mais prejudicados e prejudiquem os maiores interessados, que são os usuários que dependem do plano de saúde do IPASGO. Em laboratórios e clínicas, avisos de atendimento suspensos também foram colocados. A gerente de regulação e auditoria do IPASGO Saúde disse que os atendimentos de urgência e emergência não podem ter demora e que as inconsistências do sistema estão sendo corrigidas para que toda a rede de prestadores normalize o atendimento. A gente teve uma etapa de ajuste, todos eles foram mapeados e rastreados. E, no entanto, todas as ações para que esses ajustes fossem realizados, elas já foram tomadas e o sistema está operando normalmente. Segundo Patrícia, todos os problemas podem ser relatados no 0800 da instituição, que, segundo ela, está funcionando. Nós não identificamos nenhum congestionamento na parte do 0800 do beneficiário, então ele está operando normalmente. Sandra espera que realmente o sistema do IPASGO seja melhorado. Todos pagam na folha de pagamento, ninguém está inadimplente. Então, o que a gente gostaria é que o IPASGO revise essas situações e agisse de uma forma mais humana, na verdade, que cumprisse com o papel com o qual ele se propôs, porque a prestação do serviço está muito ineficiente.